Bom, o blog Álvaro Leves, o Eterno Aprendiz, está aqui com o José Raul. José Raul é supervisor de postura. Hoje estamos aqui iniciando uma série de cursos preparatórios dos profissionais da área. José, o que mais você pode passar com nossos internautas diferentes a esses temas? A coordenadora de postura, nunca em toda a sua história, ela se preocupou tanto em abordagem, a maneira de tratamento dos agentes, apoios e fiscais. Por esse motivo nós intensificamos criar essas palestras educacionais de treinamento para os agentes, apoios e fiscais. Para que eles possam, Álvaro, ter a possibilidade de estarem sendo treinados para abordar o cidadão, o ambulante, o nível empreendedor individual. Por esse motivo nós estamos cataneando isso, até para que a nossa coordenação, a coordenadoria, representada pelo nosso coordenador Alexandre Lopes, possa estar intensificando esse trabalho e trazendo resultados. E a espera que a população tanto deseja, que é o bom atendimento, a boa abordagem, isso de agentes, apoios e fiscais. Nos falha sobre esse quadro docente, desses instrutores, desses palestrantes. Isso, hoje nós vamos ter aqui o Paulo Cotias, que é o superintendente de turismo histórico da nossa cidade. Ele vai falar da importância disso no meio do turismo, a importância da abordagem dos agentes fiscais e apoios. Teremos aqui também o professor G. Tilson, do curso C, de qualificação, para trazer essa qualificação tão esperada pela nossa coordenadoria de posturas e em toda a sua história, a trazer um marco nessa gestão. Isso aí já tem uma visão de preparar os nossos profissionais da postura para recepcionar melhor turista? Isso, essa é a intenção. Recepcionar bem o turista, dar a resposta que a população tanto espera. E a coordenadoria de posturas, através dessa gestão, vai estar intensificando esse trabalho para que toda a população de Cabo Filho receba a resposta tão esperada e que a gente tanto deseja. Podemos dizer que isso é um trabalho de parceria entre a postura e a Secretaria de Turismo? É, é um trabalho de parceria, a dobradinha da Ferrari, a Secretaria de Turismo junto com a gente. E está envolvendo muitas pessoas. Inclusive, a gente quer até agradecer a iniciativa privada, o supermercado mineiro, e tantos outros que empreenderam em estar nos ajudando e intensificando esse trabalho para que a gente possa dar uma resposta que a população espera. Zé, muito obrigado. O blog Álvaro Negros me agradece. E desejo a vocês aí vitórias, né? Álvaro, é um prazer sempre estar com você. A sua participação é sempre de grande importância. E a gente vai estar junto, porque é isso que a gente quer. Proteger, humanizar e cuidar. E vocês aí podem esperar, porque o blog Álvaro Negros vai estar aqui cobrindo esses cursos. Vamos aqui, vou estar fazendo uma série de vídeos que vão ser postadas para vocês aí.